Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui nesse vídeo da ensino que vocês podem desativar a sensibilidade do toque aqui no seu Galaxy A14 Como vocês podem estar fazendo esse processo, eu vou mostrar pra vocês aqui nesse vídeo Primeiramente você vem e acessa as suas configurações Acessando elas você vai descer um pouco e vem aqui na opção de visor Certo? Você vai clicar na opção de visor Clicando na opção de visor você vai descer até a opção que fala sobre sensibilidade do toque Aumenta a sensibilidade do toque para usar com protetores de tela Que no caso são películas Na verdade essa é como vocês podem desativar essa função Você vem e clica uma vez e pronto, essa função você vai estar desativando essa função Certo? Bem simples, bem fácil, bem de boa Então em termos de dificuldade você vem aqui em visor e desativa a função aqui Que no caso é quase a última, né? Só tem mesmo a proteção de tela na frente Mas não esquece de deixar aquele like pra estar dando aquela força pra gente aqui no canal Pra gente continuar fazendo vídeos assim pra vocês Até o próximo vídeo do nosso Galaxy A14 Valeu e tchau pessoal E aí E aí